E aí, Rosminaria! Eu sou o Salom Assef do Canal dos Rosmineiros e olha só o que eu trouxe para vocês hoje, gente! O nosso bate-papo, a nossa resenha é sobre as figuras buchas da coleção Motu Origens. Bora lá! Bem, gente, como prometido na live, Rosbicat Jornal Motu, está aqui o nosso vídeo de resenha sobre as figuras buchas da linha Motu Origens. Gente, isso aqui é um pouco relativo, né, galera? Porque tem gostos e gostos. Então, algumas pessoas acham buchas, outras não, como eu que sou completista, né? Mas é sobre esse assunto que a gente vai conversar no vídeo de hoje, tá, gente? Nossa resenha é sobre as figuras buchas da linha Origens. E eu trouxe esses representantes aqui. Claro, teriam outros, inclusive, vocês já podem ir comentando aí, tá? Qual outras figuras vocês acham que se enquadram aí nas figuras buchas da linha Origens. Porque, claro, não trouxe todos, né, gente? Porque, como eu falei, é muito relativo. Não é isso, Breno? É isso mesmo, Solon. De repente, o que é bucha pra mim não é bucha pra ti, né? E aí a gente vai ficar aí esperando, esperando as pessoas comentarem dessa coleção quais são as suas buchas, né? Eu tenho umas aí também que eu acho que daria pra levar aí nota 10 de bucha, já vou logo te dizendo. E outras que não, eu tiraria daí. Sério, Breno? Fiquei até curioso agora, tá, gente? Mas, gente, o que é bucha pra iniciar, né? É um termo aí popularmente chamado pra figuras que são descartáveis, não deveriam estar na coleção, tá? Então, a gente sabe que na linha Origens tem várias vertentes. Então, tem os mini comics, tem os exclusivos, né? Então, vai adicionando figuras novas pra poder, a coleção ficar cheia, ficar bonita, né? E são essas figuras que são chamadas de buchas. As pessoas, elas focam mais nos personagens principais da linha, nos personagens que apareceram no desenho, nas HQs, tá, gente? E muitas dessas buchas, inclusive, elas aparecem em HQs, né? Só que as pessoas, como não acompanham, pensam que não existem, não dão importância, não tem nenhuma relação afetiva em relação a essas figuras. É assim contigo, Breno? Sim, Sol, também. Mas eu fico aqui numa indecisão muito grande, né? Porque eu fico pensando, bucha realmente é aquilo que não saiu, que tem muito na prateleira, é o boneco que foi reaproveitado quase 100%, que só foi repintado, né, pra economizar. É o quê, bucha? Ou é isso que tu tá dizendo, aquele que não apareceu no desenho, mas surgiu aí o personagem? Na verdade, são todas essas vertentes, esses pensamentos sobre as figuras. Você também acrescentou aí, né? Então, tem muitas maneiras de você achar uma peça bucha, né? Inclusive, galera, comentem aí por que vocês acham que a peça tal é bucha. Então, foi assim, ah, eu acho que o faker é uma bucha por causa disso, disso e disso, tá, gente? Então, como eu falei, eu trouxe, Breno, esses representantes aqui do vídeo, né? Pra gente comentar um pouquinho, por exemplo, a gente tem o Stratos em sua versão mini-comics. O Breno odeia essa figura, né? Eu acho essencial porque eles lançaram uma pequena linha dentro do Origens das figuras mini-comics. Então, tá aqui o Stratos representando, né? Essa figura. Então, pra mim, não é bucha por esse motivo. Já pro Breno, é só um repinte da versão clássica, não é isso, Breno? É isso aí, eu digo que ele é boneco de gêmeos, né? É só pra dar um de uma cor pra um e o outro de outra cor pra outro. Então, realmente, é um boneco que, pra mim, não faria falta na coleção, né? Por esse motivo, ele é uma bucha pra mim. Mas é aquilo que eu te... Que eu... Eita! Aquilo que eu te coloquei, né? Existem vários motivos pra gente chamar uma peça de bucha. Essa, em particular, eu não gosto da figura. Então, eu... E pelo motivo? Pelo motivo de ser somente cores diversas, né? Tá. Diferenciar uma cor da outra. Aí, a gente pega aí esse He-Man aí, ó. Que é um monte de He-Man. Só o que mudou aí foi as cores. Aqui, eu trouxe quatro He-Mans, né? Porque não são He-Man, tá, gente? Mas é o mesmo molde do personagem. Por isso que muita gente chama de bucha, né? É o mesmo personagem, né, Sol? Só mudou as cores. Antes de falar deles, Breno, bora falar do Pig Head? Bora. Eu posso começar falando deles? Claro, fique à vantagem. Quero te dizer que é uma figura que eu amo, de paixão. É uma figura que eu adoro, né? É uma figura que trouxe muita cor. E, além disso, de complementar a nossa coleção Motu, também veio complementar a nossa coleção de Caverna do Dragão. Então, eu adoro essa figura. Pra mim, ele nunca ia estar aí como bucha. Tá. O Pig Head, gente, é um personagem introduzido no universo Motu, né? Há o quê? Há uns dois anos, três anos atrás. Então, ele é novidade. Então, pra muitas pessoas, o Pig Head é uma bucha porque não tem nenhuma afetividade ao personagem, tá, gente? Então, esse é o maior motivo de alguns considerarem ele uma bucha também. Eu não considero. Eu acho um novo vilão, um novo personagem. A cara de Motu. A gente sabe que tem alguns personagens que apareceram no desenho da Filmation que tem esse estilo, né? De porco, de, sei lá, tem esse estilo animalesco dele, com mistura com humano. Então, eu não acho ele. Mas, muita gente também compara ele com bucha pelo fato dele ter meio que encalhado nas lojas, né, Breno? Mas eu acho que esse é o motivo da questão do desenho, da questão da afetividade. Eu acho que na questão do Pig Head é isso, né? Então, muita gente acha que ele puxa por conta disso. Você gosta, né, Breno? Eu adoro essa figura. Pra mim, ele é nota 10. Já era assim pra ele, né? E ele não estaria nem aí nesse meio. Tem outros que eu colocaria aí. Quais, por exemplo? Olha, eu te diria que... Koldar não suporta essa figura, apesar de ser exclusivo. Esse chifrudo não me agrada. Pra mim, ele é um exclusivo que era pra estar aí nas prateleiras comuns, porque não veio nada de exclusivo nele, né? Não tem um acessório a mais, não tem nada. É horrível pra minha figura, eu não suporto ela. Interessante, né, gente? Porque a gente levou o assunto pro Rosbicast Jornal Motu e eu acabei botando a imagem do Koldar pra gente comentar, né? Algumas buchas. E eu percebi que quase 100% das pessoas, 100% de vocês, não acham o personagem bucha, né? Porque é um personagem que vem do desenho Filmation, vocês conhecem. É um personagem com uma head, uma cor, uma armadura diferenciada, vocês também gostam. E não consideram o Koldar bucha. Inclusive, muita gente quer essa figura na coleção, né? E eu tenho a sorte de ter ela na minha coleção. Já pro Breno... É o azar. É um personagem, assim, que ele realmente não gosta, que não faz sentido pra ele na coleção, né? É muito interessante isso, porque gosto, né? Aqui é uma questão de gosto, esse assunto, as buchas da coleção. Porque realmente a gente não tem como enfatizar ou dizer não, isso não é ou isso é. A questão das buchas são os gostos de vocês, os nossos gostos. Então, entendi que pro Breno Koldar não funciona. Mas e esses quatro personagens aqui que tem o mesmo molde do Rime, gente? Breno, o que tu acha disso? Eu acho, assim, terrível, né? Eu acho que realmente é gostar de fazer os outros de besta. Mas pega aí esses completistas, né? Como o Solon, que não pode ver aí um boneco mesmo que seja dez do mesmo de outra cor, vai querer sempre. E aí a empresa trabalha em cima disso, né? A empresa, como sempre, não tá querendo agradar ninguém. Ela tá querendo lucrar. Então, quanto mais ela puder vender e quanto mais peças ela puder reaproveitar, somente pintar e ter um lucro maior, ela vai fazer pra pegar a gente com o Solon. Eu fico só ouvindo o Breno falar, né, gente? Às vezes dá vontade de... Mas deixa pra lá. Bora lá. Bora focar aqui nas figuras, né? Foca! A gente inicia pelo Faker, tá, gente? Que é uma figura que foi lançada nos anos 80, né? Então, ele foi lançado na linha vintage dos anos 80. Muita gente tem uma sensação nostálgica com essa figura, né? Mas muita gente sente como um bucha, visto que no desenho ele aparece como o próprio René. Ele não tem essa coloração azul, nem cabelo laranjado, nem uniforme laranjado. Ele aparece como o René e apenas os olhos pintados de branco, Breno. Então, já pensou se fizessem o fake como ele aparece no desenho? Se eu não me engano, ele vai sair na linha cartoon assim. Aí eu não quero ver choradeira, né? Porque se acham o Faker bucha por esse fator, o fake nada mais é do que o René mesmo. E no desenho ele aparece só com os olhos brancos, pra diferenciar. O que tu pensa sobre isso, Breno? Não acha que eles, tipo, melhoraram pra lançar a figura do Faker? Não, eu penso que seria três bonecos do He-Man a menos na coleção. Seria só um com os olhos brancos prontos. Tá ok, é um personagem que apareceu no desenho, justifica um completista querer dentro da coleção. Mas daí pintar, olha, tem preto, tem cor de pele amarelado, tem azul, tem de cabelo vermelho, né? Então, pra mim, tudo isso é somente pra vender. Somente pra fazer com que tenha mais lucro, lucro e lucro, né? Então, não justifica. Quando sai esse fake, a gente vende todos esses aí, fica só com esse, que é o original do desenho. A gente faz vídeos aqui, né, gente? Vídeo pós-vídeo, e o Breno com essa fala, com essa frase, de que a gente vende, a gente vende. Uma hora eu vou vender, Salom. Breno, não vai vender nada, querido. O que entra aqui na coleção dos Rosmineiros, fica, gruda, então não vai, pode aparecer. Tudo que entra, sai. Então, uma hora vai sair. Bora falar das figuras aqui, né? Então, gente, a gente tem aqui o He Skeletor, que na maioria de vocês é uma das maiores buchas da coleção Origens. Eu acho que 90% não gosta desse personagem. Os outros 10% são completistas, tá, gente? Então, o He Skeletor nada mais é que o Keldor, né? O esqueleto, antes de se transformar em esqueleto, de um mundo invertido. Isso, gente, meio no estilo Stranger Things, tá? Então, é o Keldor que se transforma no He-Man, nesse mundo invertido. Então, ele passa a ser o He Skeletor, tá? Por isso ele tem esse visual do He-Man, porém, a coloração do esqueleto, do He Skeletor. Então, esse é o motivo dele ter esse visual. Breno, o que tu acha do He Skeletor? História pra boi dormir, só isso. Não, eu preciso contar a história de cada boneco pras pessoas entenderem e decidirem se vão achar a bucha ou não. É, história pra boi dormir. A gente tem o Keldor aí, né? E tá muito bonito aí na coleção. Então, já bastava o Keldor. Não precisava aí mais uma bucha pra enfiar no meio da coleção. A estante já nem dá mais, gente. Tem que comprar outro estante pra colocar. Só mais um. Lembrando que ele é uma figura exclusiva, tá, gente? Não veio pras lojas. Então, realmente, é uma quantidade limitada lançada dele. Quem comprou, comprou. Quem achou bucha e não quis pegar, tá tudo certo, né? Mas eu, completista, tenho a maior felicidade de tê-lo na coleção. Assim como o Undar, Breno. O Undar foi outra figura lançada nos anos 80 em forma de exclusivo, tá, gente? E agora, também, na volta da Rimei Mania, né? Na linha Origins, ele também foi lançado como exclusivo. Ele tem a aparência do He-Man, que a gente conhece, do He-Man clássico. Mas não é o He-Man, tá, gente? É um outro personagem. Seria o He-Man de Pretérnia. Seria o He-Man dos anos passados, né? Então, meio que o He-Man é uma entidade. Todo mundo que invoca os poderes de Grayskull passa a ter os poderes do He-Man, né? Então, esse é o Undar, tá, gente? E ele foi lançado, Breno, com esse visual do He-Man na linha Origins, porque assim ele foi lançado nos anos 80. Mas se você ver o desenho Revelation, ali ele tem mais ou menos uma outra característica, né? Porque é um outro personagem, é uma outra pessoa. O que tu acha do Undar, Breno? É boneco de comercial da L'Oreal, né? Só fizeram pagar pra mudar a cor do cabelo. É só isso pra mim. É um boneco que não fede nem cheira, não tem porquê estar ali, né? É realmente a bucha oficial, Solon. Eu pegaria todos esses aí. Os exemplos de bucha. É eles. Esses dois aqui. Sim. Com toda certeza. Entendi. Enquanto isso, galera, vocês vão comentando aí o que vocês acham dessas figuras e quais outras figuras vocês acham bucha, tá? Vou te falar mais uma coisa. Pode falar. O meu ódio maior que eu tenho assim chegando até... Ativa até a minha gastrite. Não tem ódio no coração. Vou te falar. No coração não, mas meu estômago me dá. Uma dona no estômago. É desses bonecos serem exclusivos. Entendeu? É fazer os outros de besta duas vezes. Botar uma bucha ainda dificultar pra pessoa conseguir essa bucha. Então esse é o meu ódio maior. Nota zero. Eu acho que eles pensam assim sobre essas figuras que vocês chamam de bucha e que são exclusivas, né? Olha, isso aqui nem todo mundo quer. Nem todo mundo vai querer comprar. Então bora fazer uma quantidade limitada e pôr no site como exclusivo pra quem realmente faz questão de ter. Eu acho que é mais ou menos o pensamento deles, né, Bredo? Eu acho que é por aí. Não concordo, mas tá bom. Bora ver. Bora falar sobre o... Antietérnia, gente. Tô até me perdendo aqui. O Antietérnia, galera, aqui é o Rime, né? Numa coloração negra aí com detalhes vermelhos. O Antietérnia faz parte do mesmo universo do He-Skeletor, tá, gente? Então deixa eu trocar aqui, olha, pra gente poder falar dos dois. Opa! Pra gente poder falar dos dois. Então aqui, no mundo invertido de Eternia, esse aqui é o Keldor que se transforma no Rime e esse aqui é o Rime na versão mau. Seria o esqueleto desse universo, né? Então a gente tem aqui o Rime e o Antietérnia. Então, como eu falei pra vocês, o Antietérnia é uma versão má do Rime, assim como tem outros personagens com essa mesma coloração, tá? Então são versões má também. Ele saiu na linha regular Origins, então todo mundo pôde comprar, se não me engano, da Wave 8, tá, gente? Quero saber o que vocês acham sobre o Antietérnia. E quero saber também sobre o Breno, o que ele acha do Antietérnia. Quer saber sobre mim, Solon? A tua opinião sobre ele. Ah, você que tava interessado agora em mim. Olha, deixa eu te falar uma coisa aí, assim, eu acho que é um boneco que só vem propagando aí a questão do racismo. A gente não vai entrar nesse tema agora, né? Que eu acho muito perigoso. Mas é realmente um boneco que é do mal, que é dessa cor, né? E é só mais um Rime pintado. Então pra mim, realmente é só mais um, Solon. Entendi. Eu também não gosto, né, dessa leva aqui de Rime pintados, mudados de cor, né? Não, pra mim, até a questão do Stratos, que eu não gosto, que é uma figura que eu não gosto, mas entre eles todos eu tiraria o Stratos e o Pig Head dessa lista e deixaria só os quatro, umas principais buchas, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, né? A gente pode citar também, gente, as versões variantes dos personagens, como as várias versões do He-Man, He-Man Fly First, He-Man Thunder Punch, então esses também podem ser considerados. Tem as versões do Esqueleto, as versões da Atila, do Mentor, tem muitas versões que vocês podem considerar como bucha, né, gente? Eu aqui amo todos, gosto de todos, e pra mim nenhum é bucha. Pra mim todos são bem-vindos na coleção. Sempre serão, né? Sempre serão, claro, com certeza. Se sair amarelo, se sair verde, se sair, sei lá, vamos lá, vermelho. Todas as quatro íris inteiras. Vai querer. Vou querer porque eu gosto de todas as versões, né? Eu gosto de ver a minha coleção completa. Pra mim uma coleção completa é você ter tudo aquilo que é lançado oficialmente, né? Na minha cabeça é isso. Tem gente que escolhe só as figuras principais, os personagens principais, os personagens que apareceram no desenho, os personagens que teve na infância. Então, pra cada pessoa, uma coleção completa é uma situação, né? Então, pra mim é isso. E pra você, Breno? É, eu concordo contigo, né? Que pra cada um vai ser realmente uma situação diferente. Uns vão dizer que não, que esses bonecos são lindos, que esses bonecos são muito importantes na coleção, que não viveria e não ficaria sem, como tu falarias isso, tenho certeza disso. E outros vão dizer, olha, gente, realmente são bonecos que eu conseguiria deixar fora da coleção, ou que eu não tenho na minha coleção. Isso é muito legal de ver, essa diversidade de pensamento, né, Solon? É, gente, eu acho que a gente faz esse tipo de vídeo, né? Justamente pra gente poder debater, ver a opinião das outras pessoas, de vocês, nossa. E assim, a gente perceber que as pessoas são diferentes, os pensamentos são diferentes, a vida é diferente. Então, a gente tem que aprender a conviver com pensamentos, atitudes e gostos diferentes. Eu acho que no final das contas, isso aí que a gente leva, né, como aprendizado sobre assuntos como esse que a gente debate aqui. Concorda, Breno? Concordo. Apesar de eu não gostar, eu te apoio, porque é algo que te faz feliz. Então, eu acho que é importante, né, mesmo não servindo pra mim, mas se deixa alguém feliz, se alguém tá satisfeito com aquilo, eu acho que é nosso dever apoiar, incentivar cada vez mais. Então, eu acho legal tu gostar. Eu não gosto, mas nem por isso eu vou pegar e, como tu falou, né, vou sair vendendo, tirando, até porque é algo que te faz feliz. Então, eu tenho que incentivar e te apoiar. Gente, quero saber a opinião de vocês sobre as figuras buchas, quero saber se vocês têm na coleção, se vocês abrem mão dessas figuras, né. Realmente, comentem aí que a gente fica curioso pra saber a opinião de vocês. A gente vai ficando por aqui, né, pra não se estender mais. Quero que vocês se inscrevam, se vocês não estiverem inscritos. Deixem um like, comentem, compartilhem, que isso tudo ajuda o nosso trabalho, tá, gente? Então, não esqueçam, por favor, que a gente tá com muitas metas aqui no canal e a gente conta com o apoio de vocês. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo, hein? Não é isso, Breno? Isso aí. Um forte abraço e... Kiss! Kiss! Kiss!